E nós também preparamos uma reportagem mostrando os bastidores do programa Agrofag. Veja só! De sonho à realidade. Assim, um projeto sai do mundo dos desejos, vai para o papel e vai tomando forma. Até se tornar um programa de TV, idealizado pelo senhor Assis Gurgax. A expectativa que eu espero de vocês é fazer um grande programa, uma obra que vem se destacar principalmente nos nossos acadêmicos e professores. Eu quero que vocês divulguem um pouco ou bastante daquilo que eles representam hoje dentro da FAG e que amanhã vão representar fora. O programa vai abordar tudo o que acontece na área rural da nossa região, que é essencialmente agrícola, e também no campus da FAG. O objetivo é divulgar todo o conhecimento produzido pelo curso de agronomia do Centro FAG, especialmente a pesquisa, a tecnologia e as práticas no campo. Falando assim, é simples e fácil. Mas você imagina como tudo acontece até o programa ir para o ar? São várias reuniões, ideias, projeto no papel, desenho, criação do projeto do estúdio, pesquisas e, aos poucos, o formato do programa e do estúdio é definido e começa a se concretizar. É um tal de monta e desmonta, ergue e abaixa móveis, tapadeiras, tablado no chão, coloca forração, ajusta a iluminação e, assim, nasce o AgroFAG. O desafio é traduzir isso para uma nova linguagem, mostrar as inovações que esse tipo de conteúdo pode oferecer e montar esse novo formato. Então, isso que foi o bacana do projeto AgroFAG. Além de toda a estruturação do Centro Universitário em si, você pensar em algo que traduza a tecnologia, os novos tempos do agronegócio e tentar colocar isso dividido no programa, seja na parte visual, seja na parte editorial do programa, é o grande desafio. Acho que essa vai ser a inovação que a FAG vai apresentar ao mercado e vai agradar a todos nesse sentido. E depois de meses de estudo e planejamento, o AgroFAG se torna real. Estúdio pronto, produção de reportagens, gravação de pilotos e, enfim, a estreia. O programa AgroFAG vai atuar em plataformas que não são muito comuns. Já são comuns da população, mas na parte de linguagem, a ideia é entrar com uma proposta nova. Então, nós temos aí o programa nas redes sociais, o programa no YouTube, o programa em outros formatos e plataformas de vídeo que vai veicular. Isso contempla alguma mudança, às vezes, até editorial e não só na parte estética de apresentação do programa. Isso tudo está sendo mensurado, avaliado e o programa AgroFAG vai entregar um pacote completo de comunicação do conteúdo de agronegócio, rural, veterinário, qualquer coisa que se refira a esse universo vai estar contemplado no programa de uma forma completamente atual.